Corteira RW. Música, informação, esporte e prestação de serviço 24 horas. Pois é gente, nessa quarta-feira nós estamos fazendo uma visita aqui na empresa JB Sucatas, que é um trabalho totalmente diferente. Foi que nós vamos conversar também com o pessoal daqui que trabalha, e alguns são funcionários, outros são os patrões que se falam. Então aqui realiza a separação do material reciclado. Que são muita coisa, muita coisa mesmo, material reciclável. Então aqui nessa prensa a gente percebe então que realmente eles fazem o trabalho da prensa, para prensar, para mandar para a usina, aonde viram. Então esse monte de material reciclável aqui, tanto faz de garrafa, de plástico, e aqui a prensa. E aqui nós vamos fazer o pessoal fazendo o trabalho na prensa. E aqui na mesa também, onde o pessoal realmente separa todo o material, seja de garrafa, garrafa pet, de plástico, qualquer tipo de plástico. Então é aqui que faz todo esse material para separação, então para que vai para as fábricas. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, mais uma vez, para a nossa porteira RW, tá certo? E lembrando você, você que nos inscreveu aí no nosso YouTube, também no Facebook e também no Instagram, se inscreva aqui abaixo do nosso vídeo. E hoje nós estamos aqui fazendo uma visita aqui na JB, material reciclável. E nós recebendo então também a Elisângela, tá certo? Que também faz parte dessa empresa aqui. Elisângela, pandemia, um ano e meio já praticamente com esse trabalho todo, infelizmente muitas vidas já se perderam. E agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte, com essa pandemia toda, como é que vocês têm se virado? Como é que vocês têm, então, acompanhado também esse impacto que a pandemia trouxe alguma coisa para vocês? Bem-vindo à nossa porteira RW, Elisângela. Muito obrigada, na verdade eu quero agradecer vocês por essa oportunidade de nos fazer vistos, né, em relação à reciclagem. Só um adendo que eu vou fazer aqui primeiramente antes de começar, antes de responder a sua pergunta, é que as pessoas, na grande maioria, elas são desinformadas, né? Eu estou há pouco tempo aqui e todo esse montante de materiais que vocês vão visualizar aqui dentro da reciclagem, muitas pessoas, elas dizem que é lixo, né? Isso é, culturamente, é algo que vem do passado, mas aqui para nós, na reciclagem, isso não é lixo. Isso são resíduos, né, que nós temos aqui o nosso trabalho e a nossa função social é retirar esses resíduos do meio ambiente, trazendo para cá, para que a gente possa dar um descarte correto para eles, para que esses resíduos, eles não caiam diretamente no meio ambiente para vir prejudicar. Com certeza. Ok? Legal. Então fala para a gente, então, sobre essa pandemia aqui, né, praticamente um ano e meio, e qual foi o impacto que vocês sentiram, então, também aqui, justamente na empresa de vocês também? Tá. Obviamente que a pandemia, ela impactou em todos os segmentos, né, inclusive o nosso, vamos dizer assim, diminuiu, como o consumo da população em geral, ele diminuiu com essa pandemia, por falta de empregos, o não abastecimento correto nas indústrias, então, isso acabou afetando diretamente nós aqui. Mas, diga-se de passagem, que mesmo com a pandemia, nós mantemos uma média dos resíduos recolhidos, né, dentro da sociedade, e isso, com o passar do tempo, com o passar do tempo dessa pandemia, nós estamos percebendo, sim, que os resíduos, eles vêm aumentando, graças a Deus, que a economia, aos poucos, ela vem voltando, né, gradativamente, dentro do possível, e nós não paramos, né, o importante é dizer que nós não paramos, por quê? Porque a população, ela consume, e tendo consumo, realmente, a reciclagem, ela não para. Lisanga, aí a gente percebe também, né, que desde manhã, o dia todo, que a gente passa aqui várias vezes, tem sempre o pessoal chegando com material reciclável aqui, para pegar para vocês, e, realmente, a gente percebe também, ou seja, é uma cadeia que vocês têm, de pessoas que trabalham para você, tanto direta ou indiretamente. Hoje, quantas pessoas, mais ou menos, que trabalham junto com vocês, tanto direta ou indiretamente, porque a gente percebe que, o dia todo, tem gente trabalhando, puxando, né, colocando, separando material aqui, como é que está aí, esse trabalho, então, de pessoas que trabalham junto com vocês, direta ou indiretamente? Tá. A nossa empresa, na verdade, ela, ela, diretamente, nós temos aqui, dez funcionários, né, que trabalham conosco, diretamente, fazendo toda essa parte, de separação, de destinação aos resíduos, para os locais corretos, e, sem contar com isso, isso, é importante, é, ressaltar, que, indiretamente, nós, é, temos, em torno de, aproximadamente, 150, pessoas, pessoas, que são, os catadores, né, as pessoas que, recolhem esses resíduos, é, na rua, e trazem aqui, para a gente, onde a gente, é, faz o pagamento, por esses resíduos, e, depois disso, a separação, e a destinação, para o local correto. Valeu demais, então, obrigado a você, Elisjandra, você que está à frente, também, na parte administrativa, da empresa, JB Reciclável, né, Sucatas, e, obrigado com atenção, também, com a nossa porteira, RW, e daqui a pouco, a gente volta, então, com muito mais informações, aqui, ó, JB Sucatas, tá certo? E nós estamos, então, ao lado, também, do Bruno. Ô Bruno, então, e, primeiramente, a pergunta que eu faço para você, como é que fica, então, esse lado, né, desse campo de vocês, desse, do lado da procura, e da oferta? Bem-vindo, a nossa porteira RW, a partir de agora. Opa, bom dia a todos, bom dia Luiz Carlos, pela presença aqui, pela colaboração que tem feito a nossa empresa, através da porteira RW, né, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que vão assistir esse vídeo, né, irmão? Sim. Que possa estar compartilhando esse vídeo, que esse vídeo possa chegar a muitas e muitas pessoas, não só da nossa cidade, mas a qual a todas as cidades que também têm a finalidade de reciclar, né, irmão? Legal, e é um trabalho legal que vocês fazem, diferente mesmo. É que reciclando, nós temos o objetivo, assim, de ter um mundo melhor, uma natureza mais limpa, né? Com certeza. Sempre também pensando no meio ambiente, né, igual estamos reciclando aqui. Legal. Então, muitas pessoas só vê, assim, igual você falou da oferta e da demanda, muitos só pensam no lado financeiro, no lado econômico, mas estamos pensando também na natureza, estamos pensando no nosso meio ambiente, e também temos pensado, assim, no futuro melhor para nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos, entendeu? Mas, em tudo, né? Como também, é um trabalho, né, ter um lado financeiro, igual você falou da oferta e da demanda, igual a pergunta anterior da Elisângela, tem falado? Sim. A respeito da pandemia, e foi aquela coisa toda, agravou algumas coisas para nós, algumas coisas melhorou? Então, a oferta e a demanda, irmão, o que nós estamos vendo? Que, apesar que a pandemia, apesar que tudo que tem ocorrido, esse ano que passou, esse ano difícil para todos nós, igual ela tem falado, né, resumindo a pergunta, não querendo falar sobre a pergunta dela novamente, mas assim, temos visto que a demanda, graças a Deus, deu uma melhorada, né, tanto o preço, quanto na compra, na venda, e estamos vendo também, que a população tem abraçado também, essa ideia, né, irmão, de sempre reciclar, sempre estar tirando o lixo das ruas, para que esse lixo, não chegue lá no meio ambiente, lá no lixão, para que não venha contaminar mais e mais, né, por exemplo, vamos pegar um exemplo do prático, irmão, né, um exemplo, uma garrafa pet dessa, ela no meio ambiente, ela demora uns 200 anos para se decompor, com certeza, então quer dizer, se nós fazer o nosso trabalho, você fazer o seu trabalho, cada um de nós fazer o nosso trabalho corretamente, vai haver menos lixo na terra, menos lixo no meio ambiente, menos prático, né, contaminando nosso solo, nossas águas, nossas nascentes, e, consequentemente, nós vamos ter um futuro melhor, né, para nós preservar, assim, não só o Orofino, como a nossa região, o nosso Brasil em geral, o nosso mundo, né, com certeza, que através do nosso trabalho, nós devemos essa mensagem, não só o financeiro, mas também, né, está limpando a natureza, né, cada um fazendo a nossa parte, nós vamos ter um mundo melhor. com certeza, agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, como é que o pessoal, então, pode fazer esse material chegar até vocês? Então, Luiz Carlos, só finalizando a tua pergunta, aí, a demanda, igual você falou, né, a demanda aumentou, a população está abraçando a ideia da demanda, da compra, da venda, as empresas têm nos ajudado, têm colaborado, de uma forma geral, entendeu? Agora, você, que você tem seu material reciclável, às vezes você não precisa vender, às vezes você, graças a Deus, é uma condição boa, mas tem aquela pessoa que passa na porta da tua casa, com um carrinho, às vezes no sol quente, né, irmão? Vamos pensar nesses também, que eles têm, que levar o pãozinho de cada dia para casa também, e eles precisam desse material. Com certeza. Né, Luiz Carlos? Com certeza. Então, nós vamos pedir encarecidamente, quem estiver nos assistindo aí, você pega seu lixinho, nacional, você tem um lixinho orgânico, separa, separa, põe uma sacolinha separadinha, papelãozinho do lado, não só uma ajuda, igual eu falei, não só para nós, mas aquele, né, que está lá, lá no final da linha, né, os de ponta que vai trazer o material, aqueles que estão lá, suadinho, todo dia na rua, ali com o seu carrinho, né, porque eles dependem disso, então, se eu separo o lixo na minha casa, o Luiz Carlos separa o lixo dele, vocês que estão nos assistindo, vai fazer a seleção correta desse material, vai proporcionar, né, uma ajuda melhor para aqueles que estão na rua, sol a sol, catando ali, uma garrafinha, um papelãozinho, uma sacolinha prática, na verdade é pouquinho, mas se cada um colaborar com todos nós, no final das contas, todos serão beneficiados, qual é o contato de vocês aqui na JB? O contato hoje aqui, ó, para você, quiser estar vendendo também, quiser estar comunicando, quiser estar nos ajudando, de qualquer forma possível, é, o número hoje é 3441-4433, que legal, e Jardim Patrícia? Jardim Patrícia, Rua Antônio Burza, número 300, no Jardim Patrícia, estamos aqui de segunda a sexta, e sábado até o meio-dia, de segunda a sexta, das sete às cinco, e é o meu dia, das sete e é o meio-dia. Falamos então, né, com o Robson, com o Bruno, né, que também faz parte da equipe, JB Sucatas, então tá aí, o Bruno deu uma orientação muito legal, e portanto, para você, então, se aí, desfazer, né, do seu material, que você se separa, tá certo, e liga para o pessoal, então, da JB Sucatas, aqui em Ouro Fino. Obrigado, Bruno, mais uma vez, e olha, lembrando você, mais uma vez, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aqui abaixo no nosso vídeo, tá certo, pelo Instagram, pelo Facebook, e também pelo YouTube. A gente, a gente continua então, com essa matéria aqui na JB Sucatas, e nós estamos aqui, ao lado, né, de uma funcionária aqui da JB Sucatas, a Bruna. Bruno, então, a gente percebeu que realmente, você é funcionário, você não faz parte da família dele, mas você é funcionária, ou seja, é daqui, né, do material reciclado, que você leva o seu pão, o seu pão para cada dia, para a sua família, é isso, Bruno? Bem-vindo também à nossa Corteira RW. Isso mesmo, já faz cinco anos que eu trabalho aqui. Cinco anos? Cinco anos que eu trabalho aqui, e eu dou graças a Deus, né, que apareceu essa oportunidade, desse emprego aqui, da mais do jeito que está hoje o mundo, a pandemia, né, não está tendo muito emprego, né, e graças a Deus que aqui, através da reciclagem, do material que entra, né, e nós estamos tendo o nosso serviço, o trabalho, de como a gente levar o nosso pão de cada dia para casa, né, então, sou muito grata por esse serviço aqui, que às vezes muitas pessoas me nos prezam, né, mas, agora, como eu trabalho aqui, eu estou vendo que é de muita utilidade, né? Ou seja, é um trabalho árduo também, né, porque separar material por material reciclável, né, a gente percebe que é garrafa, não é fácil, não é fácil separar cada material, cada material, porque quem vê assim, acha que é tudo igual, mas não é, cada um é um tipo de material, tem PAD, tem PP, tem apários, que é o plástico, né, que muitas pessoas não sabem o que é isso, né, tem a PET, e é desse jeito aí. Que legal, então está aí a Bruna, né, que faz parte de cinco anos, está aqui na JB Sucatas, né, e ela mesmo disse, então é daqui que ela leva o seu pão para casa. Bruna, parabéns então pelo trabalho que você faz, toda a equipe aqui, né, nesse material de reciclável, separando material, está certo, e também, né, e continue esse muitos anos, porque infelizmente que você disse, né, o desemprego hoje no país está muito grande, e você tem realmente o seu emprego aqui hoje. Obrigado, Bruna. Obrigada. Está certo então, gente, a gente volta então com muito mais informações aqui na Porteira RW, essa aqui hoje, então, a gente vai ter um papo também com a Bruna, que é funcionária da JB Sucatas. Até a próxima. Porteira RW.